Na última semana, uma medida controversa do governo de El Salvador ganhou repercussão mundial. Com o estado de emergência decretado nas prisões do país, o vice-ministro de Justiça e Segurança Pública de El Salvador, Osíris Luna Mesa, declarou que A medida levantou questões sobre o tratamento de detentos no país, que também autorizou o uso de força letal por parte da polícia e do exército para combater a violência. Mas esses acontecimentos trouxeram as atenções para os perigos que o coronavírus oferece para as populações carcelárias do Brasil e do mundo? Eu sou Matheus Zanin e hoje, nos Rastros do Coronavírus, a gente vai discutir um pouco sobre a situação dos presídios em meio à pandemia. O presidente de El Salvador, Aebo Kelly, chegou ao poder em 2019, carregado por promessas de redução das taxas de homicídio no país. Ele até obteve considerável sucesso nesse aspecto. Os números de assassinatos por 100 mil habitantes diminuíram de 51 em 2018 para 35,8 em 2019. Por isso, assim que a onda de violência se alastrou pelo país, a fim de manter hasteado uma de suas principais bandeiras, o presidente não hesitou em anunciar medidas drásticas no fim de semana. Em outras ações, suspendeu contatos de detentos com o mundo exterior num confinamento de 24 horas por dia. Além disso, ele também separou e isolou os líderes de gangues. As medidas preocuparam organizações especialistas ao redor do mundo. Jeanette Aguilar, pesquisadora de segurança e violência, ressaltou os riscos em entrevista à PPC. Ele quer enviar a mensagem de que está no controle da situação por meio de medidas que violam os direitos humanos e colocam em risco a saúde dos detentos e de toda a população, ela disse. No Brasil, o avanço da Covid-19 vem acontecendo de forma preocupante, porém nebulosa. O governo federal e as secretarias estaduais não têm divulgado de forma transparente o número de casos e mortes relacionados ao coronavírus nos presídios do país. É possível que as autoridades não saibam, de fato, a gravidade da situação, mas novos casos já estão surgindo em alguns estados do país, como por exemplo, Ceará, Sergipe, Rio de Janeiro e Pará, Espírito Santo. Segundo o Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, até o dia 28 de abril haviam sido contabilizados sete óbitos por coronavírus em todos os presídios do país. Havia ainda 102 casos confirmados de Covid-19. Subnotificação, porém, é uma questão grave. De uma população de mais de 755 mil detentos, apenas 701 haviam sido testados até esta quarta-feira. A situação levanta dúvidas quanto à real situação no sistema penitenciário brasileiro. Em São Paulo, estado mais atingido pela pandemia, apesar da subnotificação, as instituições têm agido com certa transparência. A Secretaria da Administração Penitenciária, SAP, vem, inclusive, divulgando os casos suspeitos de Covid-19 no sistema penitenciário. Até o dia 28 de abril, além de cinco casos confirmados, outros 47 presos estavam com suspeita da doença. As unidades prisionais atingidas se espalham por Lavínia, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Araraquara e por aí vai. Além disso, a pasta informou que 64 servidores de penitenciárias ou centros de detenção provisória estão afastados de suas atividades, aguardando resultados de testes. Outra preocupação, principalmente no estado, é com rebeliões e fugas. No dia 16 de abril, foram registradas fugas em cinco presídios de São Paulo, Tremembé, Sumaré, Porto Feliz, Mirandópolis e Manguaguá. As rebeliões já ocorreram em diversos momentos no estado, levantando questões sobre segurança pública e sobre o próprio bem-estar dos detentos. Fora do Brasil, no dia 28 de abril, aconteceu uma tragédia. Um violento motinho em um presídio em Lima, Peru, deixou nove mortos e 67 feridos. Entre as vítimas estão guardas, policiais e detentos, de acordo com o comunicado do Instituto Penitenciário Nacional do Peru, o INPE. O motinho correu um dia após um dos detentos morrer devido ao coronavírus. Os detentos queimaram colchões e fizeram cartazes pedindo liberdade com medo da doença. O presídio de Castro Castro, onde correu a rebelião, abriga 5,5 mil detentos, embora tenha espaço para 1.140 detentos. O sistema carcerário é um assunto frágil em todo o mundo, principalmente em países latinos que são mal estruturados e populosos. No momento de pandemia, em que a higiene e o distanciamento são essenciais para evitar a disseminação, é óbvio que sistemas insalubres e superlotados dos presídios não passariam despercebidos. A população carcerária, que muitas vezes vive à margem dos debates públicos, requer sim atenção, principalmente em um momento como esse. Apesar de vivermos tempos de quarentena, as autoridades não devem escantear e isolar os seus detentos. O preço a ser pago pode ser grande.